Era só o que faltava acontecer no Brasil A Copa do Mundo que deixará o povo hostil Levando a pobreza toda para o fundo do funil Só faltava no Brasil escola sem professor E era só o que faltava hospital sem ter doutor E faculdade de poesia para diplomar cantador Aluno fazer terror com revólver na mochila É picar marco beijar de Luan até Maguila E sair arrastando tudo, tendo até mulher na vida Gente sem vida tranquila e violência em alto nível O mal da corrupção se tornando incorrigível E o ser humano querer fazer o que é impossível O evangélico visível comprando todos os canais Prisão domiciliar para o rico que crime faz Era só o que faltava, agora não falta mais A guerra se manda a paz, o homem do mundo em mundo Criança passando fome, filha de pai vagabundo E o país preocupado em fazer Copa do Mundo Cena de Filho Fernandinho, Benamar, dando de barriga cheia Ordens no grupo lá fora, mesmo dentro da cadeia Violência na aldeia, por fazendeiro e pajé Valdemiro, Santiago, que o povo sabe quem é Ganhar em nome de Deus e gastar em nome da fé A justiça em marcha ré que a televisão propala A gente ter que engolir aquele crime da mala E crianças sacrificadas nos rituais de campar Escutante entrando em sala, doido e fortemente amado Tem que assistir a fazenda, além de cavalo e gado E outros bichos que tem lá, tem que assistir o viado Cantador cantando errado, envergonhando repente E fala da nossa dupla e não nos encara de frente Fala da gente por trás e corre com medo da minha Violência no patente do lar que morando estou Daiana e Madonna mostraram a bunda em tudo quanto é de show E a televisão mostrar aquilo que ela mostrou China criando robô e Brasil criando favelas Reality show na recolha e na rede globo novelas Aliciando e rendendo audiências curtas Bala perdida em favelas Achando gente inocente O evangélico dizer que vê Deus pessoalmente E Ana rica com três flores de mãos dadas novamente Paciente, impaciente nos hospitais nós já vemos Cantador fazer fuxico da fama que recebemos Porque bons poetas somos pelos talentos que temos E uma desciação do lar que é de amor E uma desciação do lar que eu amo Mas desciação do lar que é de amor Obrigado.